Oi pessoal, meu nome é Silvio Matias, esse aqui é um vídeo meio de zoeira Eu estou testando uma gambiarra que eu fiz aqui pra colocar o microfone O microfone está pendurado, pendurado não, está numa espécie de suporte de celular Que se encaixou perfeitamente aqui no tripé do meu kit blogueira E o negócio até que ficou bom pra caramba Eu consigo falar pertinho do microfone Dá pra manter a cana ligada, antes não dava, eu tinha que desligar a cana porque ia ficar uma coisa embaraçosa de mostrar como eu estava fazendo Então agora dá pra eu falar baixinho Eu consigo falar baixinho Sem problema nenhum Com a cana ligada E vamos testar isso na live de hoje à noite Muito obrigado pessoal, valeu, fui!